Fala pessoal, beleza? Vamos ver no vídeo de hoje, Aretha e Fabrício Moreira comentaram sobre a situação complicada que o atleta Bruno Santos está enfrentando. Confira! A gente tá vendo aí, o Bruno Santos teve que voltar sozinho, ficou mó tempão sozinho lá, no destino dele, não vai conseguir competir. Na real tá errado mandar o cara aí só, tá errado, reta final, o cara tá ali no automático, tem hora que o cara nem sabe o que tá fazendo, falando, ele só tá ali no automático mesmo, fazendo o que tem que ser feito. Imagina você ir pra outro país sem saber falar a língua, sem saber onde achar as coisas que você vai precisar, sozinho, debilitado, cansado, em dieta, sem poder comer nada fora da dieta pra, tipo, dar um gás. E aí? E tem que fazer as correrias. É? Tá errado. Chega no hotel, não tem hotel direito, ou não tem a comida direito, você tem que ir no mercado não sei aonde, tem que pegar o táxi, o Uber, não sei o quê. É muito complicado. Tá. Eu não tô desmerecendo nenhuma categoria, mas o que eu vejo e o que eu já vivi, uma biquíni, essas categorias menores, ok, elas conseguem, porque na verdade elas não tem nem que comer muito, tem que, tipo, é uma pegada diferente. Os treinos são diferentes, é desgastante também, é estressante também, é, também, na sua proporção, mas as categorias bodybuilding não dá pra fazer esse tipo de preparação sozinho. Não dá, não dá. Eu fiquei chateada de ver a situação do Bruno, joga a foto dele aí, a gente torce bastante por ele. O Bruno, eu falei, ele tinha que ter alguém do lado dele que entende do esporte, ou o cara tinha que ser outro atleta, ou o cara tem que ser um coach, que, pra poder viajar junto com ele, pra poder fazer esse trampo, fazer essa correria que ele precisa. Eu tive um caso muito ruim em Portugal, que eu cheguei daí pro glicemia muito forte, de eu chegar a desmaiar. E você tava sozinho? E sorte que tinha o pessoal na casa comigo, né, o Edivan, a mulher do, o, tava a mulher da, o marido da, não é o nome dela, que era Olimpia também, ficou no top 3 na Olimpia, que tá morando nos Estados Unidos agora, a Dani Castilho. Ah, Dani. Ela tava na casa, o Rogério, o marido dela, tava na casa, que me ajudaram e me trouxeram de volta, reanimaram, né, colocaram as coisas pra me comer, eu consegui voltar. O Alemão também tava, não tava? Não, o Alemão tava em outra casa, com o Felipe Franco. Mas se eu tivesse sozinho, já era, tinha morrido, eu tenho certeza que ia morrer. Você podia morrer, com certeza. Entendeu? E com o glicemia é muito perigoso. Então não pode, gente, não pode admitir esse tipo de erro, principalmente nesses últimos momentos. E atleta profissional, nem amador pode, pô, imagina atleta profissional pesada assim. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Já vi nego morrer por muito menos. Então. Você viu o Jorge Tabu? É. Morreu, tava sozinho. Tava sozinho, se tivesse alguém do lado dele. Tinha feito a massagem cardíaca, talvez tinha recuperado ele. Tinha recuperado ele. Entendeu? No momento certo. Até assim que chegaram, fizeram a massagem, mas você vê, o cara falando a língua no país dele, numa cidade turística, vamos dizer assim, né, que era Orlando, quando aconteceu, perdeu a vida. Então eu acho assim, esses casos não podem mais se repetir, a gente não pode. Graças a Deus, o Bruno conseguiu voltar, tá aí se cuidando, Deus abençoe aí, que dê tudo certo. E eu realmente, eu espero que todos, né, todo mundo, na verdade, acho que até o próprio atleta tem que chegar e falar assim, cara, eu não vou sozinho. É, a gente tem que cobrar, pô, você é patrocinado pra isso, pô. É. É, a empresa, o que que é? Uma passagem a mais? Exato, já tá pagando uma estadia, dorme junto, né? O André ia adorar dormir com o Bruno, né, André? É, ia gostar demais. Tu gosta, tu gosta. Ó, ele falou pra mim que se ele separasse da mulher dele, ele ia ter que casar com o Bruno. Com certeza. Eu ia morar com o Bruno. Então, é isso aí. Então, a gente tem que se cuidar, cuidar dos nossos e defender os caras, entendeu? Tipo, tem que falar do caralho. A galera tem que mandar mensagem aí positiva pra ele, que ninguém sabe o que ele passou realmente pra chegar nesse estado, né? O cara sozinho, imagina, indo pro hospital, né? Na Itália. Na Itália. A galera tem que chegar apoiando aí com força aí. Porque é difícil, mano, é difícil. Você já ser inacompanhado é difícil, imagina você sozinho nessa situação aí. Não faço ideia como ele deve ter se virado, porque eu não ia conseguir, eu não tenho nada italiano. Eu já nem ia, não nem ia. Eu ia ter que pagar alguém pra ir comigo, pagar o meu bolso, mas sozinho, não, não. Eu já falei, em todas as empresas que eu fui, toda viagem que eu fiz, alguém teve que me acompanhar, sempre. Não, faz muito bem. Eu já deixo aqui, ó, a empresa que for me contratar já sabe. Já sabe, né? Já passamos o recado aqui, ó. Passagem pra mim e o acompanhante. Exatamente, uma pessoa que vai te ajudar na preparação. Eu não tô indo pra passear, tô indo pra trabalhar pra vocês. Amor, sem palavras, gente, sem mimimi, é papo reto aqui. É isso. O esporte é isso, o esporte... É, é realidade, eu não tô mentindo. Você tem família, você tem filhos, você quer voltar pra eles, você quer tá bem, você quer comemorar. É? Você quer tá bom pra ter uma próxima opção, você não, sei lá, não se deu bem no campeonato que foi, passou mal, alguém te ajudou, beleza. Você tá bem agora de saúde? Vamos virar a página, vamos pra próxima. Sim. E é isso aí, então... É o que faltou aí pra ele, pô. Às vezes foi isso. Se tivesse alguém lá, talvez até tinha ficado lá, competia mesmo que não fosse... Não chegasse, ganhasse, mas ia... Falava, não, dá tempo. Eu olhava o físico dele, o cara que entende. É, e se a situação dele falou, não, dá tempo, vamos puxar um pouco mais, bora, vamos competir. Que nem o Hunter Labrada mesmo no campeonato que ele foi campeão lá em Tampa também, ele carbou uma semana antes, errou no carb up, puxou no treino. E, meu Deus do céu, entrou como? Uma vez gigante, tipo, o errado deu certo, cara. E isso que, quando você tem um cara do lado... Te ajudando. Te ajudando. Carbou na segunda. Foi. Teve que ficar sem comer carb a semana inteira, o resto da semana. Comeu só gordura e proteína. E treinando. E treinando. Ele fez escada um dia antes. É. Imagina. E deu certo. Deu certo pra ele. Aí, tanto que ele fez outra estratégia pro Texas e perdeu do Andy. Não foi a mesma coisa, né? É, mas foi o Andrew... O tal, o físico bonito, né? É, Andrew é outro patadão. Mas, talvez, saber. Porque eu vi pessoalmente o Hunter lá. Eu assisti o show. Tava muito bizarro pessoalmente. É outra coisa ele. Aqui a galera critica muito ele. Mas, pessoalmente... É o mundo inteiro, sabia? Assim, eu nunca ouvi pessoalmente subir no palco. Nunca.